O Flamengo tá uma draga. O jogo contra o Cruzeiro e outra, que desabafo do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno falou tudo, se bem que eu acho que ele exagerou. Porque ele falou, eu até cobro, não dá pra fazer um jogo como a gente fez contra o Fluminense. Calma também. Não foi essa maravilha contra o Fluminense que um time com um jogador a mais por 45 minutos, um jogador a mais por 45 minutos não fez um gol. Agora, ele diz, não dá pra jogar da forma que jogou contra o Fluminense e aí depois fazer três jogos de merda. Foi isso, a gente fala aqui porque foi isso que ele falou. Eu não vou ficar aqui falando três jogos de M. Bom, o que o Fabrício Bruno falou na entrevista, não dá pra fazer um jogo como fez contra o Fluminense, ou seja, um bom jogo e depois três jogos de merda. E ele tá certo, Vamp, porque ó, contra o Corinthians, foi um jogo de merda mesmo. E o Corinthians quase venceu o jogo e o Flamengo achou um gol no final. Contra o Nublense, um jogo patético, seis finalizações contra um time que a gente nem sabia que existia até cair no grupo do Flamengo ou na Libertadores. E contra, agora, no último jogo contra o Cruzeiro, outra atuação patética, onde o Cruzeiro teve mais chances claras do que o Flamengo. O Flamengo perdeu o pênalti com o Gabigol, tudo bem, mas foi um jogo patético também. Então, é um Flamengo numa draga. Até quando, Vamp, o torcedor do Flamengo vai ver o Flamengo apático e sem jogar, como está vendo nos últimos jogos? Nos últimos jogos, não, nessa temporada. É, esses empates aí contra a derrota pro Alcas, no Brens, filmes assim que a gente nunca ouviu falar, né? Vai ter agora aí, no mês de semana, o Sapeca ia lá, o Fla-Flu, né? Que aí a gente vai ver qual o Flamengo, qual a atitude dos caras, porque, na verdade, não pode estar oscilando tanto assim, não, né? E ainda tem a Libertadores, né? Pra ver ali que o... Tudo bem, é classificar, mas todo mundo espera perder aquele plantão. É, segundo, né? Pode ficar em segundo, pode pegar o pepino forte. 40 milhões de folha de pagamento. Se espalha mais dos caras, né? O Fluminense mordido, tá vindo de duas derrotas. Uma pela Libertadores e agora pelo combate brasileiro. E o Fluminense se transforma quando joga contra o Flamengo, né? E é jogos pra eliminar. É freguês. Hoje o Flamengo é freguês do Fluminense. Porque, necessariamente, saiu, não passa de Copa do Brasil, dentro do orçamento já conta isso, né? O pessoal conta até onde vai chegar. Então, vamos ver quarta-feira. Agora, o Souza e Bruno, é realmente uma temporada patética do Flamengo, porque o Flamengo coleciona vergonhas nessa temporada. Eu canso de falar isso. Saiu do Mundial de Clubes perdendo pro Al-Ilau. Ai, pilhado, mas o Al-Ilau é um time rico. Que se dane que é um time rico. O Flamengo não pode ser eliminado de uma semifinal de Mundial de Clubes e o Vampeta delira. Pelo Al-Ilau. Não pode. Aí, depois, o Flamengo perde a final da Recopa Sul-Americana pro Independiente Del Valle. Ah, mas o Independiente Del Valle é um time chato. Que se dane que é um time chato. O Independiente Del Valle, ele tem uma folha salarial de 700 mil reais por mês. Só o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Vidal, ganham mais de um milhão por mês. Por mês. Então, não pode. Me desculpa. Perdeu uma final pro Independiente Del Valle. Aí, depois, você cai de quatro pro Fluminense no Maracanã, numa final de Campeonato Carioca. Depois, você vai parar numa zona de rebaixamento. Um elenco como o do Flamengo não pode nem passar pela zona do rebaixamento. E agora, essa fase ridícula com o time apático do jeito que tá. Perdeu do Alcas, perdeu do Maringá. Exato. Obrigado pelas lembranças. Empatou com o Nublense. Teve bastante coisa. Foi um ano bem ruim mesmo. Caramba. Mas é um ano de vergonhas, por enquanto, do Flamengo. Mas eu acho que tá tudo dentro da programação do que foi feito desde a saída do Dorival. Eu acho que uma diretoria que fez o que fez com o Dorival não esperava coisa pior que isso, né? Não esperava. Mas assim, mas se jogar hoje do jeito que tá, pode perder, Vum. Porque assim, eu vou te falar um negócio. Tá feio de ver o Flamengo jogando, viu? E é em casa, fora de casa. Mas por quê? É isso que eu pergunto. Vai, pra você e pro Vampeta, vocês jogaram bola. Pode um time com os nomes que tem o Flamengo não jogar bola? Pô, claro que pode. Por quê? Então me diz por quê. Por quê? Por causa da diretoria. Como é que a diretoria troca o... Vamos lá, você tem um carro que tá dando certo. Você vai trocar de carro? Não, não existe isso. Se eu tenho um treinador que ganhou tudo, tá ganhando tudo. Que ele se abdicou de alguns campeonatos. A torcida do Flamengo tava pegando no pé do Dorival, porque o Dorival tava indo mal no campeonato brasileiro. E tava... Não, é porque foi mal nas finais que ele ganhou. Mas foi mal, não jogou bem. Mas ganhou. Mas o que é... Chegou agora... É ganhar. A gente tava falando aqui, não interessa a forma que aconteça, que ganhe. Agora, não dá pra você fazer isso duas vezes. Fizeram isso com o Rogério. E fizeram isso com o Dorival. E trouxeram dois treinadores. O que parece. Daqui a pouco vai ter um treinador brasileiro fazendo curso, sabe de quê? De línguas. Sabe de quê lá? De português. Ou de espanhol. Pra poder trabalhar no Flamengo. O Flamengo, ele tem uma carência de um cara... De um europeu pra dirigir ele assim... Que eu nunca vi na minha vida. Tá tudo dando certo no Flamengo. Aí eles trocam por um cara que... Ah, não. E você vê que a fase é tão ruim quando se troca... Que esse mesmo treinador, o Paulo Souza, tava invicto até um certo tempo aí na Itália. Mas aí tu falou besteira também. Não. Você tá igual o Amaral. Falando de língua, eram só portugueses. Não, mas mesmo assim... Só agora chegou o Sampaoli. Mas mesmo assim... Mas é mesmo a língua. Estrangeiro. Não, mesmo assim... Estrangeiro. Não, mas é mesmo assim... Eles chamam o campo de sítio. É mais ou menos. Sítio é outra coisa pra gente, pô. Eu tô falando com o Correti Médica. Mais ou menos. Sítio é diferente. Tô casado com a portuguesa. Eu tô feliz aqui no sítio. Muita coisa não se entende. Opa. Se eu falasse pra você assim, eu tô feliz num sítio. Você tava... Achava que eu tava feliz aonde? Era num campo? Num clube? É diferente. Tem muita coisa que é diferente. Cultura é diferente. Apesar de ser a língua... Eu já vi dois portugueses discutindo. Tá bom, mas você acha que é tudo isso porque saiu o Dorival? Eu também, eu acho. Mas então nenhum treinador que prestou, que passou aqui... Vitor Pereira não presta, agora o Sampaoli não presta? Não presta. Que trabalho o Vitor Pereira entregou? Então eu concordo. Não, eu concordo com você. Mas então a falha ainda é treinador. É treinador. Não é pra começar a se cobrar jogador. Olha só. Olha só. Porque tem jogador que não tá jogando nada. Não, tudo bem, mas tá jogando bem. Eu te disse aqui. O jogador, ele pode ser o jogador que for. Quando o time começa a perder, a confiança vai lá embaixo. Não tem jogador, porque você sabe, cobrança no Flamengo é diferente. Agora, olha só. Quem foi campeão brasileiro? Palmeiras. Quem foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil? Flamengo. Como é que você tá com um treinador que foi campeão? Per um cara que foi vice do campeão. Você vai esperar um cara... Você vai esperar o quê de um cara desse? Até então, pro Flamengo, pros grandes clubes aí, você contrata o melhor. Você não vai tirar o cara que ganhou pra botar o cara que perdeu. Você acha que o jogador ficou puto quando saiu do Dorival? Não ficou puto. Você vai perdendo. É outro sistema, é outra forma de trabalhar. E aí você vai perdendo, você não entende. Porque assim, se tem uma coisa que eu não tô entendendo no Flamengo até hoje, eu tô vendo o treinador do Flamengo reclamando que o jogador não tá bem fisicamente. A gente tá entrando pro sexto mês. A gente tá entrando no meio do ano. Junho. A gente tá entrando pro sexto... Ah, não, mas os caras ainda não conseguem trabalhar na intensidade. Peraí, gente. A gente, quando iniciamos jogando bola, o tempo de férias que a gente tinha era 15 dias. E uma semana a gente tava jogando bola. Hoje em dia, não existe. Tô entrando pro sexto mês. Aí tá o treinador dizendo que o time ainda não consegue correr como ele quer. Peraí, pô. Não, mas então você tá concordando com o treinador. A culpa é do jogador. Por que que os caras não tão correndo? Por que que todo segundo tempo o Flamengo corre menos que os outros times? Olha, troca de trabalho. Eu vejo troca de trabalho. Mudança de trabalho. Chega um treinador que diz assim, ó. Vamos ficar mais com a bola. Aí eu chego um treinador que vai falar bem assim. Porque assim, você vai olhar o time do Flamengo? Não é um time que vai jogar intensidade. Nunca foi assim. O time do Flamengo era um time que chegava construindo bola. Descordou. O Jorge Jesus era muito intenso. Ah, mas aí você tá falando de 2019 com todo mundo há cinco anos a menos. Sim. Mas renovou o elenco. Não é o mesmo elenco também. Então. Não, não renovou. Os principais jogadores do Flamengo continuam o mesmo. Não. Não, não. A Rascaeta quando joga... Os principais, mas eles não são velhos. É isso que eu tô te falando. São velhos? O Arrascaeta tem 28. É velho? Não, não é velho. O Cabigol tem 25. É velho? Não é velho. Não é velho. Mas quando eles chegarem... Aí, ó. O Everton Ribeiro, tudo bem, 34. E o Bruno Henrique, que se lesionou, tem mais de 30 também. Agora você vai ver. Pega esses jogadores com cinco anos a menos. A intensidade é outra. Chega um treinador que muda tudo. Muda todo o sistema. Muda a forma de jogar. Que é pressionar. Porque eu concordo com você. Ah, vai se falar do jogo que foi contra o Fluminense. Pô, você tá se contentando com o empate que você fez com o Fluminense. Com um jogador a mais. Com um jogador a mais. Com 45 minutos. Porque deu três chutes e três defesas do Fábio. Tá alguma coisa errada. Eu ainda vou... Eu não tô aqui defendendo o jogador. Porque eu acho que o jogador também tem culpa. Tem jogador que tá jogando muito abaixo. E pega a responsabilidade pra ele. Eu vi esse mesmo menino, o Fabrício Bruno, dizendo que ele era o zagueiro mais rápido que existia. Que nenhum atacante era mais rápido que ele. Ele tá trazendo a responsabilidade pra ele mesmo, entendeu? Daqui a pouco ele vai pegar aí o Rony. Eu não sei se ele tem a velocidade do Rony, do Dudu. Ontem mesmo no gol do Cruzeiro, ele demora pra chegar. Não chega, não existe isso. O rapaz corta e ele... Lógico, não foi culpa só. Não tô nem culpando, mas... A culpa maior foi do Wesley. É, bem lembrando. Mas até lembrando esse detalhe. Quando corta, ele demora pra dar o bote. Ele não dá o bote. Pra mim, o maior culpado da queda de rendimento do Flamengo se chama diretoria. Não, pra mim não existe outro ponto. Para, como não existe outro ponto? Não existe pra mim. O jogador tem que ser questionado, Souza. Mas como é que você... Olha só, como é que você vai ter... Souza, eu questiono aqui quantos gols que o Flamengo tá perdendo. Isso aí, isso não é culpa também... Olha, ó. Eu sempre falei que a diretoria é a maior culpada. Eu critico muito a diretoria do Flamengo aqui pelos absurdos que já fez, inclusive por jogar dinheiro fora com multa recisória. Agora, o jogador tem que começar a ser cobrado também. Ele tem que começar a ser cobrado. O que eu tô te dizendo é assim... Eu concordo com você. Pra mim é só diretoria e jogador hoje. Isso. Pra mim o Sampaoli não. Hoje não pode. Hoje não. Chega de ocupar treinador. Quantos jogos o Sampaoli já tinha na frente do Flamengo? Ele tá falando ainda, ele tá trazendo... Ele vai fazer o que ele fez no Atlético, a mesma coisa. Fez no Santos. Vai trazer um monte de jogador. Aí não vai ganhar nada. Aí você vai se contentar com o trabalho que tem. Ele fez a mesma coisa no Atlético. E ele fez a mesma coisa no Santos. O Flamengo já tá atrás de jogador aí. Já trouxe o Luiz Araújo, né? Que era do... Do São Paulo. Do São Paulo. Tá atrás desse menino que é do River Plate. Vai começar a trazer um monte de jogador. Ele funciona assim mesmo. Ele compere um monte de jogador. Quando contrataram, já sabiam que tinha isso aí, né? Já vem com a... Já vem com a... Dorival. Então... Eu vou te dizer, até o Renato Gaúcho. Até os números do Renato... Ele mostrou uma evolução muito grande no começo. O Renato Ferreira. Hoje realmente teve uma queda. O Renato Ferreira. O Dorival. O Dorival. Ele foi mais rápido pra acertar o time até do que o Jorge Jesus. Jorge... É? Claro que o nível que o Flamengo atingiu com o Jorge Jesus foi enorme. Mas o Jorge Jesus balançou naquele jogo com o Emelec e tal. Ele começou com dificuldade. Claro, o cara que veio de fora, conhecendo tudo. Mas o Dorival chegou e trocou o time do dia pra noite. Ele mudou tudo e ganhou, né? Ganhou. É o mais importante. E ó... A gente vai continuar, né? Esse debate aqui sobre essa situação do Flamengo. A situação do Flamengo tá sim bizarra. Não dá pra entender como um time com tanta estrela não joga. E não joga bola. Agora... Qual é a solução pra esse time do Flamengo, Vamp? Uma surra de gato morto. É o quê? Uma surra de gato morto. Uma surra de gato morto. Tá bom. Qual é a solução pro Flamengo? Eu não tô achando pro Corinthians, eu vou achar pro Flamengo. Você tá louco. Se eu soubesse, eu não diria, não. Bruno Prado, tem alguma solução pra esse Flamengo? Eu acho que tem apatia de jogador também. Tem, acho que também. Acho que tá todo mundo. As trocas são ruins. Troca toda hora. É uma bagunça. Mas os caras têm que jogar mais também. Acho que tem que estar todo mundo junto. Só que eu esperava que o Flamengo chegasse num ponto mais alto. Não agora, daqui a pouco. Hoje eu já tenho dúvida se vai chegar num ponto muito alto ou não. Acho que pode melhorar, mas o que eu achava que podia melhorar, eu já não acho que vai tão longe não. A brincadeira, o Botafogo já tá abrindo oito pontos do Flamengo no campeonato. É, o Botafogo já. Oito. São três rodadas. Sim. O Botafogo até agora só perdeu um jogo. Ganhou todos os outros. Tá ganhando de novo. É, três rodadas. Perdeu um jogo, tava ganhando dois. Uma virada, né? Na Copa no Brasil. Três rodadas pra tirar. Perdeu um Goiás. Vai ter que ganhar os três e o Botafogo não somar nada em três rodadas. Ó, galera, a gente vai finalizando mais um Canelada, tá? Agora aqui no YouTube e também na rádio. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã, você já sabe, tem bate pronto a partir de meio dia no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Senta o dedo no like antes de sair aqui da live, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e uma boa noite pra todos vocês.